Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Feed and Grow Fish. Hoje a gente vai jogar com a Mocrea. Mocrea não é uma moreia. Mocrea não é uma moreia, não. Sei lá, é a cobra elétrica, mano. Que dá raio, que dá energês, mano. Vamos lá, bora jogar, galera? Bom, galera, estamos aqui de novo para mais um vídeo de Feed and Grow Fish, certo? Esse peixe mais maligno aqui, que não tem boca. Quem tem boca vai a Roma. Esse bicho aqui não tem, então ele não vai. Caraca, que bicho feio do cão, velho. Galera, eu sei que estava há muito tempo sem Feed and Grow Fish no canal. Eu sei, só que é o seguinte. Estava tentando trazer uns jogos diferentes e estabilizar Minecraft no canal, galera. Certo? Como eu prometi para vocês, sempre que tiver novidade, a gente vai trazer Subnautica, Slime Hancher, Ark, Feed and Grow. Eles não vão sair do canal, entendeu, galera? Eles vão continuar no canal. Só que a gente vai trazer outras coisas, né? Não vai trazer só a mesma coisa sempre. Sabe? Sempre que tiver novidade, a gente joga. Eu sei que está faltando gameplay com alguns peixes, e eu vou trazer o gameplay com todos os peixes para a gente ter uma playlist completinha, tá, galera? Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar com a moreia. Comer aqui um... Quem saiu daí? O que é isso, mano? Ota! Eita, pega! O peixe morreu de forma esquisitíssima. Vocês viram? Ele foi... Ele tomou um choque. Ah, ele tomou um choque. O choque paralisa, mano. Caraca, mano. Eu pensei que o jogo tinha bugado. Olha isso! O bicho está pulando. Deus não deu asa cobra, mas essa aqui está com asa, velho. Meu Deus, galera. Não! Só uma pedida. Vou ir para trás um pouquinho. Caraca, olha como ela se mexe, galera. Como eu falei para vocês, como prometido, eu vou fazer o gameplay com todos os... Nossa, eu estou enterrado aqui. Com todos os peixes, para a gente ter uma playlist completinha com todos os peixes do jogo, tá? Só questão de tempo. Beleza? E vai continuar uma programação normal no canal. Série de Minecraft. A gente vai ter uma série nova de Minecraft estreando aí. Muito Minecraft e muito... E tudo que já tinha também vai continuar, certo? Agora, para quem não sabe, eu estou com um PC novo, então a Ark vai voltar também com tudo. Vou pretendendo fazer uma série de survival com mods no Ark. Muitos mods legais. Com o PC novo agora vai rodar bem melhor. Certo? E é nóis, galera. Se você gosta desse tipo de jogo, desse tipo de vídeo de sobrevivência, já deixa o gostei aí e já se inscreve no canal que é nóis, galera. Toma o choque. Mas esse bicho é muito OP, velho. Nossa, eu vou usar esse bicho para matar o boss, velho. Vou usar esse bicho para matar o boss, cara. Ele é muito OP, velho. Ele é muito OPzão, velho. Toma, 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 toma. Milhões de picadas no... Toma, já paralisei de novo. Já morreu, já. Nossa. Nossa, mas ela é muito boa, a cobra, velho. A cobra é boa, galera. A cobra é boa. Podia colocar uma cobra coral, mas a cobra coral não é de água, né, velho. A cobra coral é a minha cobra... A cobra que é a mais legal de todas. Ela é muito louca, né, velho. Vou pegar esses bichinhos aqui. Vem aqui, amiguinhos. Pô, mas ela não nada muito rápido, não, né, velho. Vou nadar mais rápido. Caramba, consegui comer o bicho. Vem aqui, meus amiguinhos. Vem virar comidinha. Toma, choque, choque em tudo. Choque em tudo, choquei. Tá em choque? Você está em choque? Vamos lá, galera. Galera que gosta desse tipo de jogo, já se inscreve no canal aí, galera. Já deixa aquele gostei certo pra ajudar, mano. Deixa o gostei. Clica no gostei, galera. Só um clique, mano. O que custa? Vai cair o dedo? Não, irmão. É aqui, fi. Ah, vai ter isso aí, ó. Se você errar o bote, você corre isso. A pessoa não tem defesa nenhuma, né? Errou o bote, já era. Deixa eu comer aquele bicho. Ah, paralisei o meninão. Mas enche muito rápido, velho. Enche rápido, né? Enche bem rápido. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ah, moleque. Cadê o boss? Eu quero o boss, mano. Tem boss aí? O boss tá aqui? Cadê? Cadê? Onde é que ele tá? Eu só quero o boss, mano. Quero matá-lo. Matá-lo e devorá-lo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eita, a água tá jogando pra fora. Nossa, peixe-tigre, mano. Isso aí, não aguento não, hein, galera. Peixe-tigre, não aguento não, mano. Nossa, tem outro peixe-tigre aqui, mano. Nossa, tem vários. Peixe-tigre. Meu Deus. Não consigo voltar, velho. Tem que ir pra frente. Tem que ir pra frente. Não dá. Meu Deus, um cardume de peixe-tigre. Não é peixe-tigre, não. É um peixe-maluco. Nossa, eles vão querer comer a moreia. Meu Deus. É muito bicho aqui, hostil. E aí, eu não corro muito. Tenho que usar com sabedoria a nossa skill, cara. Será que isso aqui pega no boss? Não sei, velho. Cobra criada, mano. Oi, 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 oi. Tô vendo, tô vendo. Ele vindo da captura. Sai, tigre. Sai, tigre. Peixe-tigre é zica, galera. Peixe-tigre é forte, velho. Tigre não aguenta, não. Quem? Qual o bicho que será que aguenta esse choque, galera? Sem, sem morrer. Sem morrer. Vamos lá, vamos lá. Vai comer mais, velho. Essa, essa droga dessa, dessa coisa, velho. Tá me jogando pra trás, pra frente. Essa correnteza, mano. Vamos cair lá, no buraco. É aqui o buraco? Não. É no buraco ali? Aí a gente já... Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem um de vocês. Quer virar comidinha? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, cabra. Esse assustador vai embora. A cobra não corre tanto. É rapidinha, mas não é muito, não. Ó, os peixes são mais arisco. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra comer aqui, cara. Já tô com fome. Vem. Vem, pega, pega, pega. Ah, pega, mano. Não pega ninguém, mano. Nossa senhora, mano. Olha o cara do mão aqui, ó. Pim! Um choque rei. Choque, choque geral. Choque geral. Pim! Choque, choque, filho. Choque, choque por aí, velho. Taquei o cardume, velho. Um ficou pra trás. Tipo leão caçando aqui, ó. Seu uma cobra, tipo leão. Ô, vem aqui, vem aqui. O cardumeu quase vai embora, velho. Aí, delicious, delicious. Vamos lá, galera. Vamos continuar comendo aqui. Estivendo um level bem alto pra enfrentar o Bosh. Aí, galera. Já tô no level 14. Certo? E agora o meu choque tá como? Tô esperando aparecer um cardume aqui sinistro. Pra dar um raio beta-gamma nele aqui que ele vai ver, velho. Deixa aparecer o cardumeu. Mas ela tá lenta, cara. Tá lenta para caramba. Vamos, bicho. Vamos, bichinho. Tá muito devagar, velho. Cola, cola. Ali é o cardume. Opa! Chegamos. Danger! Danger! Chegamos na zona perigosa do boss, galera. Vou lá, eu vou lá. Eu não quero nem saber. Eu vou entrar aqui nessa onda aqui, ó. E vou sair, ó. Com a Bricks. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Eita, lasqueira. Eita, cobra louca do cão. Eita, pega. Olha o bicho aqui. O bicho aqui. Nossa, morri. Deu nem pro boi. Deu nem pro boi. Deu nem pro boi. Ele não aceita. Ele não tomou choque, não, velho. Ele não tomou choque, não, galera. Putz. Ó lá, ó lá, ó lá. Caraca, dá pra dar esse arrajadão aí, mano? É? Infinito? Não, não é infinito. Ô, queridinha, como é que você faz esse truque aí, mano? Nossa, você tá energizando tudo no mar, mano. Ó lá. Galera, level 10 já, mano. Só que eu vou tentar enfrentar o boss ali de novo. Level mais baixo ainda. Só que eu vou tentar pegar ele por trás, né, mano? Que eu fui direto na boca dele. Eu caí na boca dele, né, velho? Vem aqui, bicho. Ó, Deus não deu nada a cobra. Cobra de baixo d'água. Ver se eu consigo pegar ele por trás, dar um choque nele e paralisar ele. Nossa, que da hora esse cenário aqui, ó. Dá uma paralisada nele. Aqui é a hora que ele fica. Cadê ele? Olha essa peste maldita. Tô devendo um vídeo com ele, galera. Vou fazer em breve, vou deixar por último, tá ligado? Pra fechar esse update. Vou fazer o vídeo com o boss, tá? Por último. Pra fechar o update, galera. Aí a gente fecha o boss e aí a gente fica esperando o próximo, né? Mas legal assim, que se ele já faz logo o vídeo com o mais forte, aí não tem mais graça pra fazer pros mais fracos, né, galera? Pros peixes mais fracos. Entendeu? É isso que eu acho, né, mano? Por isso que eu vou fazer com ele por último, tá ligado? Aqui, ó. Aqui que ele tá, hein, galera. Aqui que ele tá, hein. Olha lá, olha lá. Ali, ali, olha ali. Tá embaixo da cachoeira. Ah, ele virou, ele virou, ele virou. Roda, 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 jiquiti. Roda, 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 jiquiti. Não tem como, velho. Nossa, o bicho só rela, velho. Nossa, que leve que eu vou conseguir pra pegar esse bicho, cara. Meu Deus. Ah, galera. Mas tá aí, galera. Gameplay rapidinho, certo? Com a cobra. Beleza. Evolui só até o level 15, mano. Evolui muito, não. Nossa. Toma. Vem mexer comigo. Mexe comigo de novo. Mexe. Toma. Outro choque também. Vem, vem, vem mexer comigo. Vem me dar cabeçada. Vem, vem aqui comigo. Vem, vem aqui comigo. Nossa. Três também, aí não dá, né, pô. Uma bati. Uma matei. Três, quatro, dez? Pelo amor de Deus. Tudo, velho. Tudo, velho. Os caras queriam me pegar, galera. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um videozinho curto, certo? Feed Grow Fish, eu vou trazer o vídeo com todos os bichos, que nem eu falei, prometi pra vocês. Certo? Mês que vem vai ter DLC do Slime Rancher, galera. Muito aguardando, esperando muito isso daí. Pretendo trazer também Ark de volta no canal, galera. Série de sobrevivência com mods. Agora que eu tô com um PC novo, que roda Ark muito melhor. Ark vai voltar. Uma das coisas que fez Ark sair do canal foi porque o desempenho do PC antigo rodava muito mal, galera. Muito triste jogar Ark. Certo? E muito Minecraft. Trazer Terraria, que eu quero trazer. Star Bound também. E... Unturned. E... O que mais mesmo? É... Esqueci. É isso aí, galera. Certo? Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve. É nóis. Um grande abraço. Valeu! Tchau, 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 tchau.